Sabe aquele trabalho que a gente faz com vontade, porque acredita nele? Pois é, o Memorial do Memoricídio, escritoras brasileiras, esquecidas pela história que a editora Lua está lançando, é desse tipo. Com colegas de diferentes instituições, selecionamos 40 escritoras do século XVIII e XIX com o propósito de tirar um pouco a poeira do esquecimento que pesava sobre elas e dar alguma visibilidade ao seu trabalho intelectual. Mas não foi fácil fazer seleção, porque a cada nome que lembrávamos, outros, muitos outros, surgiam de todo lado. Alguns nunca foram nem mencionados nas histórias literárias. Outros, até receber elogios de seus contemporâneos, mas também foram quase esquecidos e excluídos do cânone por uma historiografia e uma crítica de perspectiva masculina. Daí a ideia deste Memorial do Memoricídio, fazer uma homenagem às escritoras do passado e contribuir para conhecermos um pouco mais a história intelectual da mulher brasileira. Por isso, convido a todas e a todos interessados nessas questões que visitem o site da Editora Luas. Lá vocês encontrarão não só este, mas também outras publicações sobre a presença feminina nas nossas letras.